Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre o Whey Protein. É isso aí. Seu amigo, sua amiga chegou na academia e disse pra você Tu tá tomando Whey Protein já? Acabei de entrar na academia e a galera tá falando que eu tenho que tomar Whey. O que é Whey Protein? Por que tomar Whey Protein? E como tomar Whey Protein? Rápido e prático pra você. O que é Whey Protein? Whey Protein é a fase proteica do leite. O leite é um alimento completo. Ele tem proteínas, carboidratos e gorduras. Todos os nutrientes. Leite integral, mais gorduras. Leite desnatado, menos gordura. Mas de fato, as calorias do leite são feitas de proteínas, carboidratos e gordura. Whey Protein é a fase proteica. Através de um processo mecânico, você consegue separar essa fase proteica e através de um processo de ultrafiltragem, você consegue enriquecer, concentrar essa fase proteica e transformá-la em pó num processo de secagem. Ou seja, a fase mais nobre da proteína do soro do leite. E por que tomar Whey Protein? Porque o seu corpo depende de proteínas. O seu tecido muscular, seus músculos, construir massa muscular depende do consumo de proteínas. Você morreria na ausência total de proteínas. Dentro da natureza, nós temos uma série de componentes ricos em proteínas. Uma série de alimentos. Principalmente os de origem animal. Carne, frango, ovo, peixe, leite. O Whey Protein é concentrar ao máximo a fase proteica do leite, pulverizá-lo e transformá-lo em até 80% de concentração de proteína. De fato, o Whey Protein é o suplemento ou até o componente mais proteico da natureza. Bom, nós entendemos agora o que é o Whey Protein e pra que serve o Whey Protein. Whey Protein alimenta músculos. Whey Protein faz com que você seja uma pessoa saudável. Sem proteínas, não há construção de massa muscular. Legal? Agora, existe algo que se chama valor biológico de proteína. Que talvez você não saiba e eu vou explicar. Valor biológico de proteína é a qualidade da proteína. As proteínas são classificadas por baixo valor biológico ou alto valor biológico. Exemplos de proteína de alto valor biológico. Carne, frango, ovo, peixe e Whey Protein. Então, o Whey Protein é uma proteína de alto valor biológico. Ela é uma proteína rica em substâncias chamadas aminoácidos essenciais. Que compõem boa parte do seu tecido muscular. Quando nós estamos tomando o Whey Protein, nós queremos esses aminoácidos essenciais. E são eles que você só consegue captar na alimentação. Portanto, quando o seu amigo ou a sua amiga te recomendou o uso do Whey Protein, ela estava pensando no valor biológico dessa proteína tão nobre, na concentração dessa proteína e na praticidade. Porque o Whey Protein é muito prático. Além de ter vários sabores, ele é uma substância em pó e fácil de você utilizar. Algumas dúvidas sobre o uso de Whey Protein. Renato, eu estou gordinho. Estou em processo de emagrecimento. Posso tomar Whey? Deve. O Whey Protein, além de garantir a manutenção da sua massa muscular, vai permitir maior saciedade, vai matar a sua fome, e vai fazer, junto com o treino de musculação, que você até ganhe músculos enquanto perde gordura. Renato, sou magrinho. Preciso de massa muscular. O Whey Protein me ajuda? Demais! Um dos suplementos mais importantes para o processo de hipertrofia é o Whey Protein. E por quê? Porque você precisa bater uma taxa de quantidade de proteína por peso corporal. É isso aí, pessoal. Pessoas que estão focadas em hipertrofia, precisa de pelo menos 1.6 a 2.0 vezes o peso do seu corpo. Por exemplo, um indivíduo de aproximadamente 90 quilos vai precisar entre 140 e 180 gramas de proteína por dia. O problema é que nem todos os alimentos são proteína pura. Eles possuem proteína. Frango não é proteína. Frango contém proteína. Carne não é proteína. Ovo, peixe e até Whey Protein. Eles contém proteína. Tá aqui uma tabelinha que o Mauricião vai deixar pra você com as principais fontes de proteína e suas devidas concentrações pra você fazer o cálculo e determinar a sua quantidade de proteína diária. Quantas refeições eu devo fazer ao dia, Renatão? Olha, entre 3 a 4 refeições de proteína está de bom tamanho pra você ter saciedade, pra você conseguir comer tranquilamente e permitir que o seu corpo absorva e faça a digestão de uma forma muito confortável. Qual é o melhor horário pra tomar o Whey Protein? O melhor horário é entre as refeições intermediárias. Eu sei. Você vê os seus amigos com aquela cheiqueira após o treino de academia tomando Whey. E você pensa, bom, o Whey Protein é pra tomar após o treino. Não necessariamente. A proteína nobre de alto valor biológico contida no Whey Protein tem como finalidade nutrir os seus músculos. E é por isso que as pessoas tomaram por folclore utilizar após o treino. Entendendo que você realizou o esforço de hipertrofia, logo vamos nutrir os músculos rapidamente e permitir essa tão desejada hipertrofia. Mas calma, calma. Isso é um processo que acontece durante todo o seu dia. O importante é você bater a taxa adequada de proteínas que eu disse pra vocês ao dia. E a hora certa de tomar o Whey Protein é aquela que há uma distância muito grande entre uma refeição e outra. Você está aqui, no horário da tarde, trabalhando, concentrado, eis que fazem duas, três, quatro horas que você não faz uma refeição. O Whey Protein. Delícia. Prático. Coqueteleira, tomando o drink gostoso de Whey Protein e trabalhando. Renato, aonde eu dissolvo meu Whey Protein? Na água, no leite, no suco, aonde você quiser. O Whey Protein não vai perder as suas propriedades de acordo com o local ou a substância que você está dissolvendo. Então não tem problema nenhum. Mas lembre-se, quando você dissolve o Whey no leite, você está acrescentando calorias. Um leite integral tem gordura e carboidratos. Um leite desnatado tem os carboidratos. O suco, meu Deus. Um copo de suco de laranja tem 150 calorias. Então, se você deseja mais calorias, dissolva o seu Whey Protein aonde quiser. Agora, se você quer apenas as calorias e a proteína desse tão maravilhoso suplemento, dissolva em água e está tudo bem. O Whey Protein é tudo igual? Não. O Whey Protein, ele tem procedência e concentração. Toma cuidado. Como é que se calcula a concentração de um Whey Protein? Mauricião, aqui na tela, um exemplo de um Whey ultra concentrado, que é o Whey Protein da Growth. Está aqui, ó. 23 gramas de proteína numa dose de 30 gramas. Agora, Mauricião, pega um desses Whey's aí no mercado, que está escrito desse tamanho na embalagem Whey Protein, mas, na verdade, ele tem muito mais carboidrato do que proteína. Coloca aqui. Olha isso, pessoal. Olha a diferença. Uma dose, às vezes, de até 70 gramas para entregar as mesmas 20, 21 gramas de proteína por dose. Então, toma cuidado. O Whey Protein não pode ter como primeiro componente, olha aqui, ó. Outra substância que não seja proteína do soro do leite. Então, olha a embalagem. Aprenda a fazer o cálculo. Veja a quantidade de proteína por dose. E quanto mais concentrada for, melhor é a qualidade da proteína. Outra coisa. Cuidado com outra coisa. Falsificações. O Whey Protein, ele é um dos suplementos mais falsificados. Toma cuidado. Abre teu olho. Preço de Whey Protein é muito, mas muito relativo e baseado dentro de uma mesma faixa. Quer uma garantia? Compra direto da fábrica. A Growth vende direto da fábrica para você. São 19 sabores para você escolher. O link está no topo dos comentários do vídeo. E você vai garantir a qualidade, a concentração, o Whey mais concentrado do Brasil e a procedência. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilha com seu amigo que estava na dúvida se precisa ou não tomar o Whey Protein. E assista mais conteúdos aqui para a sua evolução. Valeu.